Olá pessoal, hoje nós vamos explicar para vocês como funciona o ajuste de ângulo em um rotor do M-Flow. Basicamente você vai precisar de duas ferramentas, um goniômetro digital e uma chave Allen número 4. O primeiro passo é posicionar o goniômetro digital sobre o rotor, isso elimina a necessidade do seu equipamento estar nivelado. Você zera o seu goniômetro digital e aí sim, você vem, posiciona o goniômetro digital na parte intradorso da pá e já começa apertando o primeiro parafuso. Lembrando que a tolerância do seu ajuste é de mais ou menos meio grau, dado o ponto de operação do equipamento, dada a instrução da sua engenharia com relação ao ângulo a ser ajustado, você começa a fazer os ajustes e apertar os parafusos Allen presentes na pá. Não é uma operação que você precisa apertar com grande esforço, isso aí você aperta manualmente mesmo e é suficiente para você manter a pá na posição correta. É importante checar novamente após o ajuste se o ângulo de operação não foi deslocado, se ele saiu mais do que a tolerância é importante você soltar os parafusos e realizar novamente a operação. Então como a gente pode observar aqui, se trata de um procedimento relativamente simples, mas que tem uma importância muito grande na operação, uma vez que está intimamente ligado ao ponto de operação do seu equipamento. pode gerar uma vibração mais alta, pode gerar uma série de consequências, caso seja bem realizado. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e qualquer dúvida vocês podem entrar em contato conosco. Tchau.